O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nós obtivemos com exclusividade, mais uma vez, imagens de câmera de segurança de uma escola de inglês aqui da cidade, do CCAA, que foi vítima de furto na manhã de ontem, por volta de 8h45. Você está vendo algumas imagens agora, do momento em que esse cidadão chega. E aí a gente levanta a tese do seguinte, será que quando a pessoa tem a índole, a ocasião faz o ladrão? Ou tem a má índole, a ocasião faz o ladrão? Vou mudar de imagem, solta essa imagem para mim agora. Olha, ele vê que a moça estava lá na cozinha, separando as apostilas, a atendente, e tem um celularzinho, João, põe um branquinho para mim, isso aqui, um círculo branco. Aqui é um celular, está vendo? E ele viu, esse rapaz viu, pode tirar a marca branca. Aí esse rapaz viu, ele vai dar a volta na mesa, aí ele passa bem devagarinho, olhando para ver o que está acontecendo, abaixa, sem vergonha, ele abaixa e pega o celular e o carregador. E aí põe no bolso, desvia da mesa e vai saindo devagarinho, devagarinho, olhando para ver se a recepcionista não vem, abre a porta com cuidado para não fazer barulho, aí ele fecha bem devagarinho lá. Então aí eu pergunto para você, pode voltar para cá, eu pergunto para você, diante dessas imagens exclusivas que o Portal Processo conseguiu, a ocasião faz o ladrão ou o cidadão, ele já tem a índole de pegar o que não é dele, e aí aconteceu, ele pega. É uma situação complicada, não é? Eu queria só ver de novo um pedacinho, volta para mim só um pedacinho que eu queria ver, no momento que ele olha por aquele vidro, isso, ele olha pelo vidro, um pouquinho mais para frente, aí, pode soltar aí, ele olha pelo vidro, aí ele abaixa, pega o celular, cata, está vendo? Ele pega o carregador, olha pelo vidro de novo e vai saindo de mansinho. Se você sabe quem é esse cidadão, que aqui hoje não é nem suspeito de furto, ele realmente furtou, nós estamos vendo isso, se você conhece, denuncie, 197 na Polícia Civil, pode voltar para cá, 197 na Polícia Civil ou 190 na Polícia Militar, não precisa se identificar, esse celular vai saber o que aconteceu, onde ele está, provavelmente vai ser difícil, mas esse cidadão de recuperar, mas esse cidadão precisa ser punido pelo que ele fez. Ocasião fazendo ladrão ou não, o fato é esse que você acabou de ver com exclusividade, mais uma vez, aqui no Portal Processo, que mostra tudo o que acontece na cidade. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.